Faz muito tempo, me dói só de lembrar E o negro era escravo, apanhava sem parar Acordava bem cedinho, ficou a dor da chibatada E ardia e não passava, ia pro mato trabalhar Trabalhava a noite e dia, não sonhava, mal dormia Nem tinha tempo pra rezar Por causa de tanta angústia, o negro fez uma luta E fingiu ser uma dança, pra poder se libertar Assustada com essa dança, que tinha gosto de vingança A polícia proibiu, e tentou acabar assim Com a capoeira no Brasil Mas nada disso adiantou A capoeira foi mais forte Desceu o ódio e se firmou O negro agora é livre O pesadelo já passou Capoeira hoje é vida É arte, é poesia É mistério, é sentimento É vontade de vencer É vontade de cantar 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 Vem, 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 Vem que ela vai jogar, Mocinho Vou voltar para jogar É meu amor sempre desviar Com o fogão não é bem macho Mas saí que acompanho você Amanheceu de cabeça pra baixo Vem, Mocinho Vem que ela vai jogar, Mocinho Vem que ela vai jogar, Mocinho Vou voltar para jogar Vem, Mocinho Vem que ela vai jogar, Mocinho Vem que ela vai jogar, Mocinho Vou voltar para jogar É meu amor sempre desviar Vem que ela vai jogar, Mocinho Vem que ela vai jogar, Mocinho Vem que ela vai jogar, Mocinho Vou voltar para jogar Vem, Mocinho Vem que ela vai jogar, 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 Mocinho Vem Mocinho, vem ela pra jogar, Mocinho, vou voltar para jogar Vem Mocinho, vem ela pra jogar, Mocinho, vou voltar para jogar Vem Mocinho, vem ela pra jogar, Mocinho, vem ela pra jogar, Mocinho, vou voltar para jogar Foi um metro de tono é pouco, pra ter moeda no bolso, vou levar pra Maria Ela se faz do meu gosto, Maria me prometeu, trazer meu abadá Maria me prometeu, ela roda pra olhar, Maria me prometeu Vem capoeira jogar, Maria me prometeu, jogar sem se sujar Maria me prometeu, ela roda pra olhar, Maria me prometeu Vem capoeira jogar, Maria me prometeu Maria tava cansada, mas sem fuga no rosto, tem prazer em costurar Vem capoeira jogar, Maria me prometeu, fazer meu abadá Maria me prometeu, na roda pra olhar, Maria me prometeu Maria me prometeu, ela roda pra olhar, Maria me prometeu Maria tava cansada, mas sem fuga no rosto, tem prazer em costurar Vem capoeira jogar, Maria me prometeu, fazer meu abadá Maria me prometeu, ela roda pra olhar, Maria me prometeu Vem capoeira jogar, 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 Maria me prometeu Caboira, Cruzeiro, Cerrado, Valda Besta pra quem quer jogar O meu mestre quer ver você balançar E agora Anguileiro Banguela Angoleiro, Banguela Regional, chamada para o camarão Uma luta que é o maculilê, virou dança para não morrer Capoeira, cojeiro, cerrado, rodamento pra quem quer jogar O meu mestre quer ver você balançar 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 Banguela Angoleiro, Banguela Regional, chamada para o camarão Banguela Angoleiro, Banguela Regional, chamada para o camarão Angola, angoleiro, bem-guerro e regional, chamada para o camarão E a luta é que eu não conheço, eu não vou subestimar E a luta é capoeira, por isso que eu vou falar Luta que luta é como é boa de lutar Luta que luta é como é boa de lutar Você não me conheço, o que fica a falar Luta que é capoeira, que o comando é o bicho mal É uma dançadeira e uma luta mortal Luta que luta é como é boa de lutar Luta que luta é como é boa de lutar A poeira é brasileira, a poeira é emoção A poeira do raiz, mexe com meu coração Luta que luta é como é boa de lutar Luta que luta é como é boa de lutar Luta que luta é como é boa de lutar E jogar em qualquer lugar Luta que luta é como é capoeira Luta que luta é como é que o bicho pode가� Luta que luta é como é mau de lutar E o bandeiro vai matar Joga sem te machucar Joga em qualquer lugar Quero saber quem vai jogar O pirimbal já vai matar E o viola vai recupar É boa de lutar Ei, moça bonita, vê se não chora Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola Moça bonita, vê se não chora Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola Eu vou-me embora, mas vou voltar Quem sabe um dia a gente ainda pode se amar Moça bonita, vê se não chora Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola O vulga mata, o médio dobra E olha aí a revirada do viola Moça bonita, vê se não chora Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola O meu viola é de pirimbal e rola Foi um presente que eu ganhei de besta e viva O meu viola tem harmonia A carboeira ele passa e nem via Moça bonita, vê se não chora Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola Eu vou-me embora com o meu pirimbal e rola A serpente quando brota Nem sempre alguém foi cultivar Eu segui de longe Pra você vir me confiar Enxerguei a traição Debaixo do meu nariz Quando surge a salvação E brota de uma raiz Raiz do Brasil Quando o Flamengo surge Raiz do Brasil Na capital do meu nariz Raiz do Brasil Do Gilmucê, meu Deus Raiz do Brasil Serra do Raiz do Brasil Raiz do Brasil Em nega esse vulga O jogo vai começar Com média viola Que veio pra acompanhar Quando ele ia acabar aqui As palmas dos meus irmãos Eu tirei a cerca antiga De dentro do coração Raiz do Brasil Quando o Flamengo surgiu Raiz do Brasil Viu na capital do meu Brasil Raiz do Brasil Terra do Raiz do Brasil Raiz do Brasil Traz ele a raiz do Brasil Raiz do Brasil Suge o buquê meu meu filho Raiz do Brasil Suge o buquê meu meu filho Raiz do Brasil Oi meu amor Quando se zanga Vira bicho de pensão Pode te arrancar A pedaço O lhe rasga quando arranha A raiva do meu amor Menino não é brincadeira Não tem cabra bom de briga Tem bomba de capoeira Mas quando a raiva se passa Meu amor se enche de graça Fica igualzinho a uma flor Oi quebra pau pau quebra Quero ver o pau quebrar Quebra pau pau Até o dia clarear Quebra pau pau Quero ver o pau quebrar Meu amor quando se zanga Vira bicho de pensão Pode te arrancar pedaço Pura e rasa é quando arranha A raiva do meu amor Menino não é brincadeira Não tem cabra bom de briga Nem bomba de capoeira Mas quando a raiva se passa Meu amor se enche de graça Fica igualzinho a uma flor Oi quebra pau pau quebra Quero ver o pau quebrar Quebra pau pau É até o dia clarear Quebra pau pau Eu quero ver o pau quebrar Quebra pau pau Mas quero ver o pau quebrar Quebra pau pau Até o dia clarear Quebra pau Quebra aí que eu quebro Quebra pau Eu quero ver o pau quebrar Pois da Bahia Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira E quem nunca foi por lá da Bahia E quem nunca foi por lá da Bahia E quem nunca foi por lá da Bahia Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira E quem nunca foi por lá da Bahia Pois da do farol da Bahia Vejo o mercado rodeio Igreja a capoeira Igreja novinho Igreja do Bonfim Igreja no Bonfim Igreja no Bonfim E quem nunca foi por lá da Bahia E quem nunca foi por lá da Bahia Foi o lance do Salvador Vermelho, muitos já ouvem cantar É lenda de capoeira Difícil de se explicar da Bahia Muita Bahia, todo mundo quer falar Quem joga a capoeira, em quente na fonte Na facinha e na riqueira, muita gente iria olhar Muita Bahia, toda gente iria olhar Muita Bahia, toda gente iria olhar Muita Bahia, toda gente iria olhar Muita Bahia, todo mundo quer falar Quem joga a capoeira, em quente na fonte Brasília é minha terra, e daqui não saio mais Mas as belezas da Bahia, não esquecerei jamais Muita Bahia, todo mundo quer falar Quem joga a capoeira, em quente na fonte Muita Bahia, todo mundo quer falar Quem joga a capoeira, em quente na fonte Muita Bahia, toda gente iria olhar Muita Bahia, todo mundo quer falar Quem joga a capoeira, em quente na fonte Muita Bahia, toda gente iria olhar Muita Bahia, todo mundo quer falar E me ensinou a jogar Em meu pé que me ensinou a jogar Em tempo de dançar Foi você que me ensinou Tudo o que hoje eu sei Agradeço ao Senhor em meu pé Em meu pé que me ensinou a jogar Em meu pé que me ensinou a jogar É, no tempo do ser bem Você ia lá pra me ensinar Me ensinava com tanta vontade E nos seus olhos da nota Em meu pé que me ensinou a jogar Em meu pé que me ensinou a jogar É o seu canto me arrepiar É o canto de um cantador É o canto de um carboeira É o canto de um jogador É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar É o meu pé que me ensinou a jogar O tempo voa, o tempo passa O tempo voa, o tempo passa Vai deixando no caminho Histórias que o povo fala Fecha a porta e a janela Pergulhando na lembrança Do calor do meu sertão O famoso virgulino Conhecido Lampião Mandava cobra com a boca Pegava onça com a mão Corria atrás de raposa Enfrentava um batalhão Destemido e respeitado Mesmo assim foi emboscado Levado por traição Cortaram sua cabeça Pra entregar pro capitão E nesse dia Todo cangaço parou Só pra saber da notícia Que em pouco tempo se espalhou E hoje Poucos guardam na memória Se foi covarde ou glória A história que aqui nasce A morte de um grande homem Que para muitos foram morrer É lampa, é lampa, é lampa É lampa, é lampião Matava cobra com a boca Be obrigada, é lampa, é lampa, é lampaenga E o famoso virgulino Cabra macho do sertão Ela, vela, velão Ela, vela, velão Ela também tem maré bonita Era mulher de Lampião Ela, vela, velão Ela, vela, velão É, o famoso pirifolino, conhecido a união Belam, 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 belam É, a união atrás de raposa enfrentava um batalhão Belam, 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 belam É, matava cobra com a boca, pegava onça com a mão Belam, 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 belam É, o famoso pirifolino, cabra macho do intercântico Belam, 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 belam Belam, belam, belam Belam, 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 belam Belam, belam, belam Belam, belam Belam, belam Belam No tempo da escravidão, de gudumia nasce em sala No tempo da escravidão, de gudumia nasce em sala No tempo da escravidão, de gudumia nasce em sala O chicote me batia, o meu corpo de valia O meu corpo de mía, o meu sangue 폭ia No tempo da escravidão, de gudumia nasce em sala No tempo da escravidão, de gudumia nasce em sala Mas o medo não desistiu, a necessidade de sobreviver Falava mais alto que ele me escava, jogava a capoeira pra arrasar Tempo da escravidão, tem um zumbi a nascer sala Tempo da escravidão, tem um zumbi a nascer sala O zumbi foi morto no quilombo, quase que todos destruíram Mas o medo, com a sua vontade, tem um zumbi a nascer Tempo da escravidão, tem um zumbi a nascer sala Tempo da escravidão, tem um zumbi a nascer sala Tempo da escravidão, tem um zumbi a nascer sala Tempo da escravidão, tem um zumbi a nascer sala Falando tarde, só sai daqui Quando essa rosa acabar Se o meu vé se dissere, eu se cavalaria a tocar A capoeira antiga Foi o único imitante Me diga quem é brasileiro E não tem um pouco de malandro, malandragem Malandro, malandro, a bandeira Foi malandro, malandro, a Bahia Malandro, malandro, malandro na ladeira Oi malandro, malandro, malandro pra bahia Malandro, malandro na pintura Oi malandro, malandroosition Cinco canta Malandro, malandro Joga e pula Oi malandro, malandro Hijê que vai, vai e não vai Deixo veio, me passa de mim Face a coisa Tente Pra Deus eu peço socorro, é pensar eu sem me machucar Um peço sem escorregar, vou louvando o criador da mandiga Um malandro que inventou a gima, malandragem Malandro, malandro, alfumbeira, oi malandro, malandro, na Bahia Malandro, malandro, na labira, oi malandro, malandro, malandragem Malandro, malandro, na cultura, oi malandro, malandro, amigo, canta Malandro, malandro, jovem e pô, oi malandro, malandro, ei Que jeito que vai, 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 que chovei, eu me faço de novo Mas se a coisa apertar, pra Deus eu peço socorro Um ensaio sem me machucar, um pouco disso sem escorregar O louvando, criador da mandiga, um malandro que inventou a gima, malandragem Malandro, 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 na baria Oi, malandro, 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 malandro Vem dançar da escravidão de um negro pra censar Na capa da H&M, um preto velho que fala Uma canção diferente, um negro se depender Se você não quer me perder, o preto está em você Que a pata quer me bater, eu não sei Que a pata quer me bater, eu não posso merecer Que a pata quer me bater, meu Deus, não sei de quem Que a pata quer me bater Tem rocha de sangue no topo, é final de sofrimento E quando o negro fugia pra morte faz juramento A pata é de extermínio, diz que o negro vai buscar E voltava pra regar, pra matar capuera Que a pata quer me bater, meu Deus, não sei de quem Que a pata quer me bater, eu não posso merecer Que a pata quer me bater, meu Deus, não sei de quem Que a pata quer me bater, eu não sei de quem Que a pata quer me bater, eu não sei de quem é carboera Fala muito, não faz nada Quero ver entrar na roda, vacilar, toma porrada Que a pata quer me bater, eu não sei de quem é carboera Que a pata quer me bater, eu não posso merecer Que a pata quer me bater, eu não sei de quem é carboera Que a pata quer me bater, eu não sei de quem é carboera Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Deixe o ar Deixe o ar Deixe o ar A faca que queima, escorrega na manteiga O gorujo negro fazia ele gritar Ele se pingava, leva sua preta Para curar sua ferida na tela cachoeira Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Deixe o ar Deixe o ar Que gostava de bater O boi foi com medo Pela fome e a vingança Galvotari foi morto Porque tinha que morrer Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Eu me aguento dar para a mata, deixe o ar Deixe o ar E foi assim que começou, você pode acreditar Acordava bem certinho Ia para a vila ensinar Você vem na pracinha No cerrado e na igreja Tem gente jogando bola Entregando capoeira Vila boa de morar Muitas eu já conheci Mas igual vila a Planalto É difícil desistir Ei, olha a vila, ei Olha a vila, ei Roda de capoeira Vai até anoitecer Olha a vila, ei Olha a vila, ei Olha a vila, ei Quando eu toco o bimba Vou tocar, nunca perder Olha a vila, ei Olha a vila, ei Ei, roda lá no cd Na pracinha só tem Olha a vila, ei Olha a vila, ei Capoeira lá na vila É gostando ao trabalho Olha a vila, ei Olha a vila, ei Ei, tem capoeira pura Vem aqui pra você ver Olha a vila, ei Olha a vila, ei Começa de tardinha Vai até anoitecer Olha a vila, ei Olha a vila, ei Quando eu toco o bimba Bota o carro pra beber Olha a vila, ei Olha a vila, ei Da poeira lá na vila Vai até anoitecer Olha a vila, ei Olha a vila, ei Hoje tem capoeira pura Corre lá pra você ver Olha a vila, ei Olha a vila, ei Da poeira lá na vila É gostosa pra beber Olha a vila, ei Olha a vila, ei Quando eu toco o bimba Vou tocar, nunca perder